Gordox, vamos jogar uma? Não, guys. Agora aqui, mano, se eu jogar com vocês eu vou perder, velho. Realmente o foco é continuar vencendo. Mano, olha que bonitinho. Olha o que eu recebi do Muca hoje, velho. Acho que ele queria dar na live ontem e chegou só agora, mano. Você é novo policial? Como é que é? Tem um policial aí, mano? Cadê, cadê? Salve, Gordão. Novo policial militar. Cadê, mano? Eu adoro quando vem polícia tirar foto comigo. Eu sempre pego e penso que vou tomar um enquadrão. E o cara pega. Aconteceu umas três semanas atrás, mano. O cara veio assim, juro pra você. Você virou a barca. Eu tava no bar, assim. Eu falei, pronto. Tô um enquadro, meu cusas. Fazia tempo, desde a época da pichação. E aí o cara pegou e falou, e aí, seu bronze? Eu falei, tá porra. Chama, eu falei, um x1. Falei, farda? Ó, a audiência da mulherada tá alta aqui de tarde, hein, mano? O que é? O sono da beleza? Vocês não me assistem de madrugada por quê, velho? Obrigado aí pela audiência de vocês, velho. Prometo que eu vou jogar de fadinha. Eu sou machista, meu comentário, né, mano? Já vi meninas jogando de Draven Bay. Mano, será que tem alguma menina menzed e menione, velho? Com certeza. Aí, olha lá. Tô errado. Duvida das outras meninas aí. Eu jogo de maguinho mesmo. Eu tenho uma amiga mencain. Ô, chama pra jogar comigo, mano. Por favor, me deixa ver uma menina jogando de Caim, velho. Não, não, não. Chama essas garotas, mano, que jogam com os personagens, mano. Mecanicamente absurdo, mano, pra nós fazer umas gameplay junto. Tá bom. Já tô há meses sem jogar. Agora só assisto Você e Te Amo. Ai, fiquei com vergonha. Tô envergonhado. Não fala aqui mesmo, mas eu fiquei envergonhado. Jogo de tudo, menos bonecos de broxa, tipo Blitz. Ju, olha como é que as mulheres chegam hoje. Hoje tá Girls Power aqui, mano. Agora Blitz, boneco de broxa, mano. Mano, vou tentar mandar uma Morgana aqui, Midi, pras meninas. Pras, pras maguinhas que tão aí. Deixa só eu trocar aqui pro suporte, que eu não quero ser Force Peaks. Ah, não, mano. Eu pensei que eu era Midi, Cusas. Vamos ver lá se eles pegam muita coisa de poder mágico, daí a minha Morgana vai diferenciar. Ai, baniram, Morgana. Agora que eu vi, ó. Lux, suporte? Ai, baniram também, Lux. Não, pegaram lá. Fazer o negócio. Eu sou broxa. É isso. Eu vou ficar puxando essa Lux aí que vocês vão ver. Mano, quem, quem? É, BBB. Bando do broxa. Pode contar, ó. Hashtag é um puxão certo, asterisco puxão errado. Pode contar, porque eu não vou errar um, velho. Bora. Vamos lá, guys. Primeira vitória do dia. Salve, BBB. Obrigado, Diego Santos. Humilde. Boa tarde, Malofo. Que isso, cara? Que Malofo, meu irmão. Uma tarde, Vadosinja. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Fuja. Uxi. Mano, já cheguei intimidando o puxão. É flash, mano. Puxão. E pode colocar que eu acertei o primeiro aí, meus trutas. Pra que o flash? Pra sustar, tio. Pra não ter reação, mano. Calo. Olha o medo deles aqui no nível 1. Porra, cara, deixa eu... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, chat. Olha lá. Farma aqui, irmão. Olha, eu puxo e ela pega e dá o quê, mano? Vai ser incrível essa combinação. Calmou. Vem cá, segue, Bônios. Vem cá, segue, Bônios. Lá do militão. Aqui é BDB, mano. Bonde do blitz. Puta, saco que é o pouca. Eu tenho que pegar... Ó, eu tenho que intimidar elas. Eu tenho que ficar assim de ladinho. De lados. De lados. De... Ó, o medo, ó, o medo. Ai! Vem cá. Tudo bem, truta. É nóis, cuzão. É nóis, cuzão. Calma aí, BDB. Vou honrar vocês, velho. Vou honrar vocês, meus cruzados. Um golem em movimento não enferruja. Um golem em movimento não enferruja. É aí, pro bom... BDB, ó. Se você manter o boneco em movimento, não enferruja. Entendeu? Esse é o problema do BDB. Tem que manter em movimento. Agora eu entendi. Toma, seu marido. Opa. Calma, meu cusas. Calma, meu... Vem cá, sangue bom, ônibus. Ah, xiii. É, insolou, mano. Cadê minha assistência, meu trultan? Fiz toda a play, mano. Jogo injusto, cusas. Tem uma pink aqui, certeza. Oh. Mano, eu sou, mano, o tutor de League of Legends, cara. Dá o build, a sangue bom, ônibus. Você tá de brincadeira comigo? Bum! Ah, tamo junto, BDB. Opa, aqui chega-se. O que eu faço quando eu quero manter em movimento para não enferrujar, mas o golem não quer? Troca de marcha. Mano, bela DC eu tenho. Vai untar não, cuzão. Ai! Mano, que trabalho eu tô fazendo com um bom de desbroxas, hein, chat? Mano, que trabalho eu tô fazendo com um bom de desbroxas, né? Mano, que trabalho eu tô fazendo com um bom de desbroxas, né? Fuja, F-U-G-A! Ah! Caralho, jogou muito, esmurfou. Esmurfou. Beleza Acho que ele mata os três, hein? Se sou eu, eu mato os três Ai Quem tá enfurecido? Fiz? Puta, deu merda R.S. Olha que lixo, mano Odeio de moleque desumilde, velho R.S. o que, cara? Se você fosse challenger, ele estivesse solando, mano Sei lá, o Aiel, mano Você tá 4 barra 0 no ferro Vai tomar no meio do seu... Ah O bagulho é louco, cuzão Só porradão Puff Vem cá, me dá um beijo Luta, 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 cuzão Carlos Alberto? Quem é o Carlos Alberto? Não sei Vai na perda 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 Já deu, nice Acertou Cada um por si, sanguebolhos Falou, seu trouxa Corri 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 Sanguebolhos Mas é muito tomatinho Vem aqui, sanguebolas Vem aqui, sanguebolas Ai, mano Não devia ter feito isso Ah, 4, truta Pô, vocês estão aonde? Na campus party, mano Trouxe a barraquinha aqui, truta Olha lá no topo também O que tá acontecendo lá, sanguebolhos Mataram nós dois aí, mano E minha equipe, olha lá o otário O que ele tá fazendo, sanguebolhos Vamos Foi, eu fui Oxi Pare de ser arrombado Vem você mesmo aqui, sanguebolhos Vem você mesmo aqui, sanguebolhos Come on here Toma socorro, olhos Pega pop Na pop senha, lempeiro Na pop senha, lempeiro Oxi Peguei, vou pegar, vou pegar, vou pegar Cadê, 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 cadê Cadê, cadê meu cusas Soca um Falou, segue bom, olhos Me vejo amanhã Ah, como isso deu errado, chat Como isso deu errado, meu chat Também não penso Boa Deixei muito forte o meu ADC Sumiu S-U-M-I-U Ó, barrier Clac, clac Pum Aê, chefe Oh, meu Deus Meu santo vazone abençoado Yes Chama Chama Ai, cosquinha Oxi Boa, Caitlyn Ah, Caitlyn vai morrer, ó Me Caramba Isso aqui na equipe É uma seleção, chat Vai, truta Vamos 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 Mas é Muito Juvenil Mamadeira Brasil Bonde Dos Brochas É Nóis Cinco Vitórias Seguidas E subindo Meus Cururururururururururuzans Uma aula De League of Legends Uma aula Joguei muito Não joguei, chat De Um A dez Sem troll Sem meme Sem adendos Qual a nota Que eu mereço Meu Cusas Para viver Para viver No me importa Lo que dices Yo quiero tenerte Y ser a presa De ti Solamente A ti Solamente A ti Tchau 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 Tchau